Vigilá, cruzó de vertigem, viagem de avião, ei! Ainda eu devise em meus olhos viram, Macaca bela, macaca casé, Lida, roda, roda linda, ela! Toda beleza se reconhece, Jack, tequila, Coca-Cola e a água. É uma língua, língua minha barra, ô! O seu acroque é estompe! Decisa não finge nem me deixe, não vai com seus pós-e, pronto, ready now, Vamos aí! Eu disse, punk, 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 Eu morro na banqueira, essa menina tá dizendo, Sim, eu sei! Noite, bamba, ruba, versa, vaião na rama, vai do cruzeiro, Essa menina tá dizendo, No, 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 no. Everything, every tune will be played by night Oh yeah